Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a como consultar o cadrasto único pelo novo aplicativo do governo, tá? Pra você que não sabe, já chegou nesse vídeo, deixa o seu like, tá? Se inscreva no canal e sem mais uma nação, vamos lá, né pessoal? Eu vou estar mostrando pra vocês, né, o aplicativo que é esse aqui, pessoal, olha, cadrasto único, tá? Esse aqui é o novo aplicativo do governo, tá pessoal? Você tem que olhar direitinho, tá pessoal? Pra você não ser enganado, pra você realmente ter a certeza que esse aqui é o aplicativo oficial. Aqui tá tudo, né, os selos aqui, selo não, né, as imagens, classificação, então esse aqui é o aplicativo oficial. Eu vou clicar aqui em abrir, tá pessoal? Vou clicar em abrir pra gente já tá indo já, né, consultar, pra mim se te ensinar a consultar. Você vai clicar aqui, ó, tá? Em consulta simples, clica aqui em consulta simples, vai aparecer aqui, pessoal, esses lugares, tá? Pra você tá preenchendo como nome completo, né, data de nascimento, nome da mãe, o F, tá? O município, tá beleza, pessoal? Pessoal, clica aqui. Aqui, né, você vai colocar todas as informações. É claro que eu vou tá borrando pra vocês aí, né, porque a informação pessoal a gente não pode passar, galera. Vou tá preenchendo aqui, tá? Aqui eu vou escolher, né, a data aqui do meu nascimento. No caso vai ser aqui, né, pessoal, uma data muito antiga, porque, rapaz, eu sou um pouco velho, viu? Vou tá escolhendo aqui o mês, né, pessoal, o mês que você nasceu aí. Escolhendo o dia que você nasceu, definir já, né, colocar o nome da sua mãe completo, tá? Galera, é importante que quando você estiver preenchendo, você faça com calma, tá? Nada apressado, sai bom. Pessoal, aqui em UF, né, UF significa o estado, tá? Você vai marcar o estado que você mora. Meu estado é o Maranhão. Então eu vou caçar aqui, ó, tá? Tô procurando aqui. Rapaz, esse Maranhão não. Tá aqui, tá, Maranhão. Município, né? Município aqui de... Opa! Já marquei aqui o município. E logo depois, a gente vai clicar em continuar, tá, pessoal? Vamos clicar em continuar depois de ter preenchido as informações. Vai começar a carregar essa página aqui. E aqui vocês já estão vendo, tá? A nossa consulta realizada com sucesso no novo aplicativo aí do Cadrasto Único, tá? Aqui tá mostrando as minhas informações, tá, pessoal? Tá mostrando aqui, ó, parabéns. O Cadrasto Único da sua família está atualizado. E é dessa forma, né, que a gente faz a consulta aí do Cadrasto Único do novo aplicativo. Galera, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, tá, compartilha esse vídeo aí. Já comenta aí embaixo se deu certo pra vocês também, tá? Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.